Há uma bela lenda dos índios Xeroqui sobre o ritual de passagem. O pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá, sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco de árvore durante a noite toda, sem remover a venda até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite, sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem animais ferozes ao seu redor, talvez até homens perigosos que possam machucar. O vento sopra forte durante toda a noite, balançando as árvores. Mas ele continua corajadamente, sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai. Ele começa a sentir os primeiros raios e tira a sua venda dos olhos. E é neste momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco ao seu lado. Ele esteve de guarda durante toda a noite, protejando o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo. Na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso. O pai universal, o pai celestial, nunca nos abandona. Ele sempre nos guarda, sentado ao nosso lado. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Aqui, o professor Dália Brandt, gratidão. Muita paz, muita sabedoria, muita fé e muita luz.